Calma aí cara, não precisa me xingar, não precisa me insultar, me ofender, esse título, essa capa foi só para te chamar para você, para te atrair para esse vídeo aqui, mas lógico, vocês me conhecem, eu não vou nunca ofender ninguém, nem insultar ninguém, esse vídeo sim, é muito importante para quem principalmente está começando a importar, para quem está pensando em importar, eu vou dar algumas dicas aqui e vou dizer mais ou menos como é que funciona isso, para quem não me conhece, me chamo Rodrigo Vaz, tenho 37 anos, moro aqui na Espanha atualmente, há um ano e dois, um ano e três meses, até então vivia no Brasil, no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, nascido e criado aí, vim para cá no final de 2018 e até eu vir para cá, eu fiquei por quatro anos, de três anos e meio, quatro anos, importando muitos produtos, smartphones, acessórios, tudo da China, tá gente? Então eu tenho uma experiência muito boa com importação e eu mesmo morando aqui da Espanha, eu continuo, lógico, acompanhando tudo que acontece no Brasil, principalmente nesse ramo, nesse setor de importações que é o que interessa para mim aqui, para o meu negócio, o meu canal, eu preciso estar sempre antenado com as novidades, o que está acontecendo, onde as pessoas estão comprando, onde não estão comprando, quais lojas que são boas, quais que não são, isso é minha obrigação, meu papel aqui com vocês, é um compromisso que eu tenho que ter com vocês, então por esse motivo eu estou sempre acompanhando tudo que acontece, tá? Eu digo isso porque assim, cara, o Brasil é um país enorme, um país imenso, é um dos maiores do mundo, né? Em termos de população e eu me atrevo até a dizer que é um país infinito, mas por que infinito? Porque a cada dia nascem milhares de novas pessoas, né? Sempre assim, todo dia a história se repete, são milhares de pessoas nascendo, milhares de pessoas envelhecendo, milhares de pessoas morrendo e milhares de pessoas começando a importar, então por isso que o Brasil é um país infinito, né? Cada dia que passa, novas pessoas se atrevem a importar. Por que eu coloquei no título que você não é para importação, que a importação não serve para você? Porque de fato a importação não é para qualquer um e não é para todo mundo. Eu tenho esse canal aqui já há quase cinco anos aí e já importa mais tempo do que isso, tá? Então, antes de eu criar o canal, eu já tinha feito algumas pequenas importações e aí, depois que eu criei o canal, é que eu passei a importar muito, então eu digo isso por experiência e com autoridade, né? Vamos dizer assim. Importar não é para qualquer um, eu digo desde o início do canal. Importar é uma terapia, importar é para poucos. Por que eu digo isso? Por que é uma terapia? Porque você precisa saber esperar. Quando eu comecei a importar, eu era aquele cara super ansioso, sabe? Como tem milhares de pessoas assim. Eu era super ansioso, agoniado, aflito. Eu achava que a encomenda não ia ser enviada nunca. Eu achava que a encomenda nunca ia chegar no Brasil. Eu achava que a encomenda ia ser extraviada, ia ser roubada. Eu achava que não ia receber, que ia passar o prazo, ia ter que pedir reembolso. Isso tudo que eu estou falando para vocês, tudo já aconteceu comigo. Eu tive encomenda extraviada, eu tive encomenda roubada, eu tive encomenda que não foi enviada, que eu fiquei esperando dois, três meses para enviar, não foi enviada. Eu tive encomenda que chegou com 12 dias após a compra na China. Isso é coisa que a gente vê pouco acontecer, mas ainda assim existe. E o que está acontecendo agora é que eu tenho grupos de cupons que eu posto todos os dias em diversas lojas, tanto da China quanto nacionais também, pela Amazon. E tenho dois grupos de ajuda, eles estão até cheios agora. Eu vou deixar os links aqui para vocês, desses grupos de cupons para vocês entrarem, que tem no WhatsApp e no Telegram. É onde eu divulgo todos os dias, atualizo sempre ali para vocês. E nesses grupos eu acompanho muito o que as pessoas comentam e acompanho também nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos comentários dos vídeos no YouTube. Então, eu estou sempre atento ao que está acontecendo, como eu falei no início do vídeo aqui para vocês. O que acontece é o seguinte, a seguinte situação. A gente está agora aqui em janeiro de 2020. muita gente reclamando, mas muita, muita gente reclamando que a encomenda não foi enviada, que fez a compra na Black Friday, no Double Eleven, que são os eventos que ocorrem no final do ano e que outros que foram enviados e já estão há 20, 30 dias na Receita Federal, na Alfândega e não movimenta, não atualiza, não é taxado, nem não é, não libera a encomenda para os Correios poderem entregar. E isso, gente, infelizmente, todo ano é a mesma história, todo ano é igual, é a mesma coisa. Inclusive, aqui na Espanha, funciona da mesma forma. Final do ano, as coisas demoram para chegar, demoram para movimentar, porque tudo fica muito sobrecarregado. É o momento, é a época onde todo mundo resolve comprar tudo, porque pega essas promoções, pega preços mais baixos e resolve comprar, resolve importar. Então, essas milhares de reclamações que a gente vê, muitas delas não têm o menor cabimento, porque eu percebo pelos comentários que são comentários de pessoas novas, novatas no ramo, pessoas que nunca importaram, que estão importando pela primeira vez. Por que eu vejo isso? Porque a pessoa não tem a menor paciência, isso é a primeira virtude do importador é ter paciência. Como eu estava falando para vocês, no início, quando eu comecei a importar, eu era super aflito, agoniado, ansioso. Eu passei a me controlar, a me doutrinar melhor com isso. Hoje eu sou extremamente light, tranquilo. Hoje, importação, eu botei na minha cabeça o seguinte, se eu quero importar, eu não estou precisando daquilo para ontem. Se eu estou precisando para ontem, eu compro já local, nacional. Se eu estou com pressa, eu compro local. Se eu estou, beleza, dá para esperar, eu importo, entendeu? Então, esses comentários que eu tenho acompanhado, com certeza são de pessoas que estão começando, porque muitos deles não têm nem noção do que estão falando, saem acusando a todos. Eu não estou aqui, gente, para defender loja, tá? Eu sou consumidor, eu compro, assim como vocês também, e eu estou do lado de vocês, tá? Mas eu, como vocês sabem, eu já estive na China, já estive do outro lado, vendo também como é que funciona a logística deles, eu tenho contato com as lojas todos os dias. Então, eu fico no meio do caminho aqui, fazendo essa balança e tentando sempre ajudar as duas partes. Às vezes, por falhas de comunicação, uma tradução que é mal feita, uma pessoa que não consegue traduzir, ou uma pessoa que manda mensagem para a China, e a China traduz de outra forma, a comunicação, às vezes, é um pouco difícil. Então, as pessoas, por esses pequenos motivos, já saem destruindo, detonando as lojas, os vendedores. Estou dizendo aqui, não estou defendendo ninguém, mas existem muitas lojas boas e existem muitas lojas ruins, como existem no Brasil e em qualquer lugar do mundo, aqui na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar, existem boas lojas e lojas ruins também. Bem, o que vocês precisam entender com isso, gente? Importação, como eu falei, é paciência. Você precisa ter calma, você não pode ficar agoniado e você tem que medir, tem que ter muito cuidado com as suas palavras para você não falar besteira, porque quem vai passar vergonha depois é você. Eu digo porque eu vejo comentários, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A loja tal é uma bosta. As pessoas adoram falar que é uma bosta, que é uma merda. Desculpa até o palavreado aqui, mas é isso que as pessoas vão lá e colocam nas redes sociais. Loja tal é uma merda. Meu produto foi enviado em novembro e já está há 30 dias na alfândega parado esperando. Ou a transportadora Singapur e Post ou ePacket é uma bosta. Não compre por esse frete, porque já está há mais de um mês na alfândega. Cara, você não tem noção da asneira que vocês estão falando, porque isso não tem nada a ver com a loja e nem com a transportadora. Isso é com a entrada dos produtos na Receita Federal do Brasil, na alfândega. Então, vocês estão acusando as pessoas erradas. Muita gente faz isso o tempo todo. E o que eu digo sempre, para vir uma notícia ruim, porque meu produto foi extraviado, meu produto foi roubado, fora do fluxo postal, aquilo toma um vulto gigantesco nas redes. Agora, quando alguém recebe com 10, com 15 dias, ninguém fala. O cara mal posta ali, ninguém comenta, ninguém compartilha também essa experiência. Aconteceu recentemente com a Gearbest, é uma loja que eu divulgo bastante, é uma loja extremamente confiável, que teve um furto, ocorreu um roubo, um furto, no armazém deles no Brasil. E levaram vários produtos e principalmente smartphones, muitos. A loja de imediato mandou e-mail para todos os clientes que tiveram os produtos roubados, oferecendo o envio gratuito ou o reembolso de 100% do valor pago, incluindo frete seguro, reembolsando frete seguro, porque a culpa não foi do cliente. Por isso que eu digo que a loja é confiável. Por um problema que, infelizmente, não foi da loja, é por conta dessa bandidagem que a gente tem no Brasil. Fizeram esse roubo, levaram tudo e a loja, infelizmente, ficou com esse prejuízo mais uma vez. Então, a loja está oferecendo reembolso, as pessoas, alguns aceitaram o reenvio, outros pediram o reembolso e é um frete realmente mais demorado, porque a loja faz um redirecionamento, não pega alfândega, não pega receita federal, mas demora um pouco mais. E as pessoas ficam, realmente, o código é ruim, não consegue rastrear direito, né? Você entra no site lá, que é o OneTracking, você consegue rastrear, mas depois que entra no Brasil, para. É lógico, porque eles estão fazendo o desembaraço todo a doaneiro, que esse processo de não pegar alfândega leva um tempo para eles desenrolarem aquilo ali e fazerem o negócio andar. Depois daquele tempo ali, que ainda leva uns 15, 20 dias, aí sim, eles vão postar nos Correios para você, entendeu? Já no Brasil, Correios Nacional. Mas as pessoas não têm paciência, por isso que eu digo que importação não é para todos, sabe? Você precisa, antes de comprar, você precisa se inteirar, ver como é que funciona, assiste vídeos, assiste alguns relatos, coloca na balança, vê se vale a pena, se você está disposto a esperar. Essa época de fim de ano, tem gente que fala assim, nunca mais eu compro na Gearbest, beleza, sabe? É um direito seu, não tem problema nenhum. Outros falam, nunca mais compro na Banggood, porque a Banggood demora para enviar, ou nunca mais compro no AliExpress, porque o AliExpress ficou com dinheiro lá um mês e não mandou meu produto, eu tive que pedir reembolso. Cara, não foi o AliExpress, o AliExpress é como o Mercado Livre, são lojas que entram no AliExpress e anunciam ali, então você tem reputação das lojas. Eu procuro anunciar nos meus grupos são as lojas mais confiáveis, as que são mais antigas, as que têm melhores reviews, comentários dos compradores, eu procuro sempre fazer isso, mas acontece também fim do ano, eles não respondem as mensagens, demoram a enviar os produtos, não só com essas lojas do AliExpress ou a Banggood ou a Gearbest, acontece com todo mundo, porque ninguém tem um contingente próprio, preparado para encarar a correria que é fim de ano, Natal, Black Friday, Double Eleven, ninguém está pronto para isso. Por mais que a loja contrate mão de obra extra, mão de obra temporária, não vai dar conta, não vai dar conta como não dá, e todo ano é a mesma coisa. Então, às vezes você teve uma experiência ruim com a Gearbest, como eu já tive, com demora de produto para envio, ou então vende sem ter estoque, isso todas as lojas também fazem. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas pode nunca ter acontecido com você. A Gearbest para você pode ser a melhor loja que existe, como para você também pode ser a melhor a Banggood, que envia tudo sempre rápido. Para mim acontece de tudo com todas. Tem vezes que eu faço compras na Gearbest, na Banggood, no AliExpress, tem vezes que é postado no mesmo dia, tem vezes que leva 15, 20 dias, tem vezes que não é postado, tem vezes que eles anunciam sem ter estoque do produto, e o mesmo acontece na Banggood, o mesmo acontece no AliExpress, o mesmo acontece com todas as lojas. Então, vocês têm que ter cuidado, às vezes, com as palavras e principalmente tem que pensar bem antes de importar, por isso que eu digo que importar não é para todos. Você, às vezes, vai muito na onda, vai na modinha, ah não, meus amigos todos já importaram, eu vou importar também, só que você precisa estar preparado para isso. Importar não é simplesmente entrar em uma loja e comprar, você tem que saber esperar, você tem que saber o procedimento caso você tenha que pedir um reembolso, você tem que saber isso tudo, você tem que ter isso tudo já pronto, você tem que saber do risco, o risco de pagar uma taxa alta, o risco de ser multado, a questão de declaração de valores, tem que saber o que a loja declara, isso tudo a gente informa para vocês. Mas vocês precisam conhecer isso antes de importar, para não importarem e sair falando um monte de asneira pelas redes sociais, que como eu falei no início do vídeo, quem vai passar vergonha depois são vocês mesmos, tá bom? Galera, foi isso, espero que tenham gostado aí, espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês e de fato estejam preparados psicologicamente, mentalmente, para fazerem as suas importações e ficarem tranquilos e não passar nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de raiva, beleza? Todos os links aqui na descrição, minhas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de cupons no WhatsApp, Telegram, vai estar tudo embaixo na descrição para vocês, beleza? Tamo junto, galera, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!